E aí pessoal, está começando mais um Mundo DJ e hoje vamos mostrar para vocês como fazer limpeza nos BIM 200, deixar seu equipamento funcionando como o novo, então roda o vídeo. Então vamos lá, primeiramente você começa desparafusando todos os 4 parafusos que tem na cabeça. Essas, arrancamos os 4 parafusos, você retira a cabeça, encaixa na frente aqui. Tem que soltar os 4 parafusos bem, senão não para. Agora você vai fazer a mesma coisa na outra parte. E aí, retira a capa também do lado, guarda os 4 parafusos. Quem não conhece a capa do vinho, tem a borracha, tem alguns, alguns dessa borracha aqui é colorida, tem uns que é branco, outro laranja, outro azul, tem que limpar aqui também. Esse é o BIM ABERMA. Os dois pulos de pregeração, um aqui pegando o ar e mandando para dentro, e o outro pegando o ar e jogando para fora. Aqui está a lâmpada Philips 5L. Aqui toda a parte de gobo, prisma, disco de cor, o dimmer, o bulbo da lâmpada é isso daqui. Uma vez me perguntaram se é normal a lente da lâmpada ser torta. Se você repara, ela é meio na vertical. É normal, ela é meio na vertical por causa do foco da lâmpada. Ela joga a lâmpada meio na diagonal, mas é normal. Abrindo aqui, o que você tem que fazer é começar limpando os coolers. Pega o pano úmido. O certo é com muito cuidado desparafusar esses 4 parafusos que tem aqui, arrancar o cooler. Se não tiver muito sujo, igual o caso aqui da VH, você pode pegar uma escova de dente ou um pincel e tirar essas poeirinhas aqui. O nosso aqui no caso, como que a gente está sempre limpando, a gente não fica sujo. Mas tem casos que você abre isso daqui e nem consegue nem ter o cooler, tanta sujeira que tem aqui. Passando, estirando toda a poeirinha em volta, você pega o pano úmido e dá uma limpadinha no cooler, arrancando toda essa poeira. Se precisar fazer a lubrificação, é a mesma lubrificação que é feita em cooler de computador, porque é o mesmo cooler. Pode usar antiferrugem, tem um sprayzinho próprio para lubrificação também, de eletrônicos. É a mesma coisa. Aqui o cooler ficou limpinho de novo. O que joga a poeira para fora é a mesma coisa. Esse daqui é mais cruizado que ele ao contrário, mas como que está limpo também você pode fazer isso. Se estiver muito sujo, aí não tem jeito, você tem que esparafusar. Mas é fácil também, arrancando os 4 parafusos aqui. Aqui no caso é com chave ali, só pegar a chave e arrancar. Não vai passar produtos químicos, só limpa com pano umedecido com água e também não muito úmido, senão você pode estragar o equipamento. Não vai passar álcool, não passa qualquer produto de limpeza que estraga, não pode. Principalmente nas lentes. Na lente, você pode estar usando limpa lentes. Aí você pode passar, aqui no caso, na lente. Use uma franela, não vai passar álcool que estraga também. O mesmo produto que eu falei para a lente, televisão, celular, computador. Tira toda a coisa. Marca de dedo, porque que o cabelo pode estar tocando? Sujeira. Deixar em ar livre mesmo. Conjunta o sereno. Você está fazendo o ar livre. Com o calor da lâmpada fica uma beleza. Aí, está limpinho. E nas lentes de dentro também, se precisar. Aqui no caso está limpo. Como pode ver, não tem necessidade, está limpinho. Não tem nem poeira dentro do morro. Mas se estiver sujo, aí você tem que limpar. E é muito cuidado também. O disco de cor está limpo. Os motores são todos do curso sem fim. O que dá fim neles são os sensores que tem dentro. O sensor do caso desse daqui é esse sensorzinho aqui. Ele vai contando os giros. E o do Gogo, que está do lado do carro. É esse sensorzinho aqui. Se precisar, estiver muito sujo. Aqui do lado, você está me arrancando com esses quatro parafusos. Você abre essa capa do lado. Tem acesso ao motor, a correia do Tilt. Se precisar trocar também as correias. É isso aí. A parte. Essa parte aqui, se quiser pode até lavar. Porque essa parte aqui é plástico. Então você pode lavar ela. Mas espera secar bem. Não pode montar ele úmido. E depois que limpou. Se você passou o paninho úmido aqui. Espera pelo menos umas meia hora para ligar ele. Se você for usar. Se não for usar de imediato, não tem problema. Se for usar, espera pelo menos umas meia hora. Para poder secar tudo certinho e não estragar a lança. E esse é o piso. Ele tem um contrapiso aqui atrás. Para facilitar o motor. Porque se não o piso todo, com que essa parte é mais pesada. E ia pesar, o motor não iria conseguir fazer esse movimento. Ele tem um contrapiso aqui atrás. Mas é meio pesadinho. Me ajuda aí. Beleza? Então vamos para o encerramento. É isso aí pessoal. Você viu como fazer a limpeza dos BIM 200. Deixar ele funcionando como o novo. Limpinho. Belezeira. E essa manutenção é legal fazer uma vez por ano. Dependendo do uso, até duas vezes por ano. Certo? Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Dúvidas ou sugestões, deixe aqui nos comentários. E até semana que vem.